O Centro Integrado de Gestão Crise informa para o público. O Centro Integrado de Gestão Crise, Odete Viegas da Silva, O Centro Integrado de Gestão Crise, Odete Viegas da Silva, O Centro Integrado de Gestão Crise, Odete Viegas da Silva, O Centro Integrado de Gestão Crise, Odete Viegas da Silva, O Centro Integrado de Gestão Crise, Odete Viegas da Silva,